O Escravo O Escravo Mostra o teu sorriso A Liberdade já chegou Negro Para o teu lamento Terminou o sofrimento Pois a Princesa assinou Já nos deram a lei do ventre livre Só faltava a nossa liberdade Mas chegou enfim a lei das leis E a Princesa assinou Aleluia É para a inimiga O que meu Deus doou Oh O Escravo O Senhor Oh, me liberte, por favor Oh, me liberte, por favor Oh, me liberte, por favor